Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora aqui da JAPASSEI, e a gente vai responder agora juntos uma questão. Analise as afirmações abaixo assinalando V, se verdadeiras ou F, se falsas, sobre o papel do ateliê na educação infantil, segundo o Gandini. Essa obra vai falar sobre o ateliê na educação infantil com base nas concepções de Régio Emília sobre esse local, tá? Então, vamos lá. O ateliê, então, propicia uma única forma de ver com lentes aguçadas um cotidiano repleto de problemas relacionados à criação e à invenção. Não, né, não é isso. Ele não tá ali pra mostrar esses problemas em relação à criação e invenção dentro da educação, pelo contrário, ainda mais de uma forma única. Não, essa aqui não é verdadeira. O que o ateliê, ele tá à disposição e pra que ele funciona, né? Pra promover uma diversidade de experiências com materiais diversos que levem as crianças a levantar hipóteses, formular reflexões e aprender, né, a partir disso. A partir dessas linguagens diversas de expressão. Então, o ateliê é uma cópia à experiência italiana, que é de Régio Emília, né, uma referência à Régio Emília, dialogando com a sua história, seus conceitos, acertos e desacertos e inspira com sucesso a pedagogia universal. Não é uma cópia, gente. Essa palavra aqui ficou muito ruim, né? Por quê? Porque a obra vai dizer o seguinte, que sem contexto não tem como ser formulado. Então, os ateliês de Régio Emília são um. Os ateliês que vêm a partir dessa concepção pedagógica de Régio Emília para as outras realidades vão levar em consideração os seus contextos, as suas possibilidades dentro dos espaços que a escola dispõe. Então, a gente não vai fazer uma cópia do ateliê de Régio Emília. A gente traz inspirações dos ateliês e das ideias de Régio Emília pra dentro do nosso contexto. Então, não é uma cópia, tá? Então, também é uma afirmativa falsa. Enfatiza a criança criativa, repleta de potencial, como o direito de se tirar sentido da vida e utilizar muitas linguagens. Perfeito, aqui tá correto. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A ideia do ateliê é realmente promover essas múltiplas linguagens por parte da criança, trazer esse direito dessa expressividade da criança, aguçar a sua criatividade e todas as suas potências. Perfeito. Aborda a diversidade de materiais que compõem o ateliê para que este se constitui uma oficina de ideias para as crianças. Sim, uma das coisas principais que o ateliê deve propiciar para as crianças é esse acesso a diversos tipos de materiais para que elas possam ter essas vivências. Verdadeiro também. E a última ressalta a necessidade de pensar e reestruturar o ambiente do ateliê para que seja convidativa, estimulador e propicie a imaginação, envolva as mãos, a mente e os sentidos. Também fala sobre isso, tá? A gente precisa, e para além do que está dito aqui, é que a gente precisa sempre olhar para o ateliê com essa necessidade de reestruturação. Ele não é uma coisa que a gente faz e acabou, nunca mais a gente mexe. Ele tem que ter esse movimento de constante mudança, porque as crianças estão constantemente também mudando as tecnologias, os interesses e tudo mais. Então, ficou F, F, V, V, V. Vamos ver aqui, é a alternativa E. É a alternativa, então, que a gente vai assinar lá. Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre isso, manda aqui no campo de comentários, a gente tem aula sobre esse assunto, tá? E aí você consegue, com certeza, responder melhor. Nos vemos numa próxima resolução e até mais.